Não deu para o Nova Mutum no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O time foi até Goiânia para encarar o Vila Nova e perdeu. 3 a 0. Olha aí os gols do Dragão de Goiás. 3 a 0 e agora o resultado ficou difícil, né? Porque o Nova Mutum vai precisar reverter esse placar por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou 4 gols para poder avançar para a final da Copa Verde. O jogo da volta é no dia 2 de dezembro, quinta-feira que vem, no estádio Valdir Vons em Nova Mutum. E aí, será que vai dar para o Azulão? Claro, a gente vai ficar na torcida aqui, mas por enquanto deu Vila Nova no jogo de ida. Claro, tudo sobre a Copa Verde e Esporte.